Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou anunciando esse produto aí pessoal. Esse produto está saindo com um preço bacana. Você pode dar de presente para sua avó, para sua tia, ou até mesmo para você usar na sua casa. O link desse produto está na descrição. Se você tiver interesse de adquirir esse produto, você pode acessar na descrição do vídeo o link. Um produto de qualidade. Eu afirmo porque a minha tia adquiriu um, eu faço a revenda, estou aqui fazendo a revenda. Eu sou afiliado da Shopee e o link é da Shopee. Esse produto pessoal não tem tari, não tem taxa, sabe? Você tem até 50 dólares. 50 dólares vai dar em torno de 260 reais para você... Que você, passando mais de 50 dólares, aí sim, você paga, sem dúvida, uma taxa. Mas, se comprar esse item ou mais um outro item na loja aqui do link da descrição, você gastando em torno de 200, 250 reais, você não tem nenhuma taxa. Então, é isento de taxa, o frete é grátis. Mas, no link da descrição, você vai ver que você vai ser direcionado para o produto e aí você consegue adquirir esse mesmo produto aí, entendeu? Então, é isso aí. Se você tiver interesse, venha fazer parte aí, né? Venha adquirir esse produto para dar de presente aí para sua tia, para sua avó. É um produto que facilita bastante, né? O dia a dia da cozinha e o dia a dia de quem chega a atrasar, de quem chega um pouquinho tarde em casa, quer fazer aquela saladinha rapidinho. Já está limpo, vai estar limpo. Você vai lá e, ó, passou a... Por exemplo, você não precisa raspar cenoura. A cenoura, a casca da cenoura, você já vai... Você só lava o próprio pimpino também com a casca. Você utiliza beterraba também com a casca. Só é lavar, já utiliza tudo. Entendeu? Então, assim, vale muito a pena. Você pode também... O gengibre. Meu, são infinidades de itens aí que você pode fazer com esse produto. Tá ok? Então é isso aí. O link está na descrição, né? Se você tiver interesse. Estou aqui divulgando para você. Então, seja bem-vindo aí. Se você também gostou do vídeo, já se inscreve aí no canal, né? Para ver mais produtos aí que eu vou estar divulgando aqui pelo canal A Vida Alheia TV. Beleza? Então é isso aí. Seja bem-vindo, pessoal. Aqui é sem firula. Então é isso aí. O link está na descrição desse produto, tá? Abraço.